Fala aí galera, aqui quem fala hoje trazendo pra vocês mais um jogo novo no canal, dessa vez o jogo se chama Norland, uma mistura de Rimworld com Crusader Kings, onde você controla a família nobre que gerencia uma pequena vila medieval, e nessa vila você vai ter os camponeses, vai ter intrigas internas entre os membros da família, externas com outros reinos, outras cidades, relações comerciais também, vai ter relações militares também, então de suzerano e vassalo. Galera, uma gameplay bem única, bem interessante, a gente vai mostrar então um pouco mais sobre o jogo após a palavra do patrocinador desse vídeo. E o vídeo de hoje será um pouco mais especial, porque está sendo patrocinado pelo jogo Raid Shadow Legends, que muitos de vocês já devem conhecer, mas para aqueles que não conhecem, então esse aqui é um jogo que é gratuito e ele está disponível para PC e celular também. Raid Shadow Legends também conta com mais de 700 campeões únicos que podem ser usados em diferentes estratégias e times para completar os desafios mais difíceis, como dungeons, bosses e arenas de PVP. Raid também é repleto de surpresas, tendo atualizações todos os meses com novos campeões, levels e eventos esperando por você. Um jogo jogado por milhões de pessoas ao redor do mundo, com belos gráficos que podem te proporcionar uma experiência de PC no celular. E mais, caso você seja um novato, um veterano procurando mais conteúdo de fim de jogo, então eu trago boas notícias. Depois de lutar com a Hydra e contra outros clãs, agora você vai poder fazer os dois ao mesmo tempo, no modo Hydra Clash, que é uma nova competição para clãs, onde você e quatro outros clãs competem para ver quem dá mais dano na Hydra, proporcionando então, assim, boas recompensas. Já para os novos jogadores, então, a boa notícia é que vocês vão poder receber aí o campeão Stagnite, que é um dos melhores do jogo também, com uma skin que foi desenhada pelo influencer americano, famoso também pra caramba, que é o JonTron, usando aí esse código que vai estar aparecendo pra vocês na tela neste exato momento. E olha, deixando mais uma dica aqui muito legal pra vocês, então se vocês quiserem um campeão lendário grátis, então, ó, só entrar no jogo por sete dias, até o dia 23 de outubro, pra receber então o Sung Wukong, certo? Que é um personagem que vai estar então disponível pra vocês. Cara, não precisa fazer nada de mais, só entrar no jogo, logar, sete dias depois, o personagem é teu. E não para por aí, se vocês quiserem começar a sua aventura com o pé direito, é só escanear esse QR Code que tá aí em cima na tela, ou, se vocês preferirem, usem o link que está na descrição aí embaixo, primeira linha do vídeo. E aí, terminando os tutoriais, vocês vão receber aí esses itens que estão vendo agora mesmo, beleza? Então bora lá, pessoal. Então, sem mais enrolações, vamos começar então um novo jogo, certo? Ah, ele está em demo no momento, o desenvolvedor fez um post recente aí no fórum, falando que eles planejam tentar soltar esse jogo agora em outubro. Quem sabe, né? Vamos ver se eles conseguem soltar o jogo completo. Eu realmente vou ficar de olho nele, porque parece ser bem interessante. E bom, você tem aqui sua família real inicial, né? A gente vai começar. Pode também pegar uma bandeirinha aí, tem várias bandeirinhas que são da hora. Essa aí pode ser. Vamos deixar alguma coisa tipo assim, acho da hora. Aí pronto. Gatinha ali no meio. É isso, perfeito. Está ótimo. Deixa assim também, né? Eu acho que essas cores alteram os personagens. Não. Bom, talvez sim, talvez não. Enfim, pessoal, vamos lá então. A gente vai pegar os três personagens. O primeiro, se eu não me engano, vai ser o rei. Eu vou pegar então o rei, deixa eu ver. Balding, Strong Will, meio retarda, tendência a ficar viciado. Maravilha. Bom, isso aqui é bem estilo reward, né? A gente vai escolher os três personagens iniciais. Pronto, pessoal. Então eu dei uma rolada aqui nos personagens. Botei aqui o Void, o Brody, que é o meu irmão, e a Waifu, que é, bom, a minha Waifu. E, bom, vamos começar aqui nossa gameplay. Tem um grupo bem ok, né? A gente tem uma variedade boa aqui de skills. A única coisa que falhou bastante foi persuasão, né? Então isso aqui pra fazer diplomacia e tal pode causar aí alguns problemas na nossa gameplay, né? Por enquanto a gente pode escolher só essa vila aqui, Sparksville. Vamos lá então. Aqui tem os recursos, tudo que teria disponível no mapa. Obviamente os outros mapas teriam outros recursos. Talvez até outras especialidades que a gente pudesse ter pra tentar fazer exportações, produção de materiais, recursos. Enfim, comércio parece que vai ser algo bem relevante mais pra frente aí no desenvolvimento do jogo, né? Bom, começa aqui a história, né? Então tem aquela escolha. A gente começa então com os dois lords aqui. Basicamente nada no nosso território. E a esposa começa sequestrada por bandidos. A gente vai ter que resolver essa situação aí de várias formas. Você pode tentar subornar, né? Pagar os bandidos. Pode atacar o acampamento deles. Pode abandonar a esposa e tentar casar com alguma outra também, né? Existem algumas possibilidades aí. O jogo é relativamente livre, né? Apesar de ser um demo e tudo mais nessa questão. Então a gente tem aqui, né? Tipo, a sala do trono, é isso? Tipo, o Raul mesmo, né? Onde a gente fica aqui com os outros nobres, tomando vinho e um monte de coisa. Vamos dar um pouquinho aqui pra espalhar, tá vendo? Então os camponeses pegaram um pouco de dinheiro. Eles recebem dinheiro também trabalhando. Eles têm um salário. Nós pagamos o salário deles também. Então o dinheiro não cai do céu, certo? E aí eles vão gastar esse salário de novo, né? Com os bens que a gente produz. Com comida, com... Bom, um monte de coisa, né? Comida, com bebida, entretenimento, um monte de coisa lá. Certo? Então é o seguinte. Vamos lá. A gente tem então esse Raul aqui interno. A gente tem aqui os camponeses andando. Eles vão ali pro canto. A gente tem a população ali do lado. Sete camponeses. Nenhum criminoso. Nenhum guerreiro. E nenhum escravo também. Nós temos um dormitório. Eu acho que são beliches. É. São beliches. Então cabem 10 pessoas nesse negócio aqui. Eventualmente a gente vai ter que fazer um pouco mais de espaço aí. Porque aí pessoas sem teto podem causar revoluções e mais outros problemas. E bom. Vamos explicando então conforme a gente vai jogando. Porque é muita coisa. Ah, e aqui são casas de nobres. Na residência de nobres. Que são um pouco mais... Bom. Um pouco mais privadas do que esse bando de gente aqui junto. Ah, vamos lá pessoal. Então o que a gente tem? Aqui a gente tem um... Tipo um estoque no armazém do lado. Desse hall aqui. Onde a gente vem, ó. Fica vendo. O rei vai lá. E ele vai fazer uma inspeção. Né. Eles toda hora tem que fazer inspeção. Porque os camponeses não trabalham por conta própria. E aí é assim que você liga as construções. Ligando aqui então. Vão vir algumas pessoas, né. Pra trabalhar como construtores. Ligando ali embaixo também o mercado. Vai ser possível comprar e vender aí os recursos. Normalmente mais vender do que comprar mesmo. Certo? Vender pros camponeses. Então eles trabalham o dia inteiro. A noite eles vêm. Compram as coisas no mercado. Comem. E aí depois, né. Eles vão pra taverna. Então vamos lá. Primeiro as coisas que a gente vai precisar fazer. A gente vai precisar do altar. Pode ser talvez aqui. Ou ali talvez. Bom. Vamos colocar aqui. Certo? O altar é pra religião. Importante aí pra eles saciarem a necessidade que eles vão ter de... Bom. De... Ah... Religião, né. De fé e tudo mais. A gente obviamente tá na Idade Média. Então isso aí é incrivelmente importante. Quase que uma necessidade vital. E outra coisa que a gente vai fazer também, ó. Acho que eles já estão indo lá, né. Ligou ali o negócio. Eles já estão indo lá construir. A gente vai fazer uma taverninha aqui do lado. Certo? Do lado do mercado. Que é onde os camponeses vão beber. E se divertir também. Pra ficarem um pouco mais felizes. Ou pelo menos, né. Um pouco menos infelizes. Ah... Tá. Por enquanto a gente vai fazendo esse negócio. Depois disso. Eu vou querer a produção, então. Rutabaga. Tá. Vamos fazer essa tal de rutabaga aqui. Fertilidade 90%. Pode ser. Podia até fazer dois desse. Fazer um desse por enquanto. Depois eu faço outro. Certo? E a gente vai fazer também um lumber mill. Vamos começar a cortar aí madeira. Que vai ser essencial pra continuar expandindo a nossa vila, né. Tá. Então, ó. Dois construtores ficam ali moscando. Um. Vai lá buscar também os materiais. Pra que eles possam começar a construção. Por enquanto tá todo mundo desempregado, né. Então eles... Basicamente eu não vou fazer nada. Deixa eu ver. Health unemployed. Tem um que está totalmente desempregado. Sem teto, zero. A riqueza média é 15. E o humor médio aqui dos camponeses é 80. Isso aqui é importante porque se você não ficar de olho nisso. Pode rolar uma revolução, alguma coisa do tipo. E aí, bom. Não seria muito legal. Não seria muito divertido, né. Então tem que ficar de olho nisso aí. Tá. Entre os personagens, né. Como eu falei. Bom. Vamos ver isso aqui daqui a pouco. Vamos primeiro contratar uns mercenários. Porque eu não vou ter, né. Centro de treinamento e tal. Quero resgatar o Wife lá o mais rápido possível. Então vamos contratar os mercenários aqui. Vou pegar você que tem 12 de combate. 7, 13, 15. Muito bom. Mas vai ser caro. E outro de 15. Pronto. Gastei uma grande grana aqui. Esses mercenários vão chegar, se me engano, em 32 horas. Então espera aí. Uma hora eles chegam aí. A gente vai começar a fazer um exército com eles. Logo, logo a gente vai também precisar de algumas armaduras, né. Para eles terem uma chance de não morrerem, né. Um grande investimento a gente pagar esses caras aí. Basicamente eu comprei soldados, né pessoal. Então logo, logo a gente vai fazer mais alguns carinhas aí. Outra coisa. Vamos lá então. A gente tem também o personagem. Ele tem seu inventário e tal. Então a gente tem aqui uma mace, por exemplo. Temos armadura pesada. Temos também um escudo. Uma adaga. Anéis sagrados. Anéis sagrados é tipo um símbolo de nobreza nesse jogo. É tipo, é uma tranqueira. Tipo, seriam joias, né. Que você tem no personagem. Se você não tem nenhuma joia, o nobre fica de mau humor. E se ele tem outro nobre que tem muito mais joias do que ele. Ele também vai ficar de mau humor porque ele vai ter inveja. Então é tipo um símbolo de nobreza. Uma moeda de troca de nobreza também. Você pode recompensar outros nobres com essas joias e tal. Por exemplo, você tem aqui 10 joiazinhas e tal. Enfim. O pessoal está aí rezando, aparentemente. Deixa eu ver. Você está indo para o templo. Você está rezando, né. Vamos deixar eles rezarem um tempinho. E está fazendo aqui já a nossa taverna, né. Pronto. Terminando. Beleza. Logo, logo eles vão fazer um negócio de rotabagas ali em cima. E aparentemente eles estão interagindo, conversando. Espalhando rumores. E aí estão andando em companhia. Automaticamente eles fazem às vezes essas interações sociais. Mas você também pode tentar forçar as interações para tentar fazer uma amizade ou até uma inimizade. Depende aí, né. Tá. Faz o seguinte. Tem uma boa conversa e tal. Deixa eu ver como que ele está. Ele não é o cara mais leal do mundo. Lealdade está em 50. Mas se eu manter a relação alta, né. O humor alto, se não me engano, a lealdade vai subindo naturalmente. Ou a gente também pode dar recompensa, né. Por exemplo. Vamos lá, vai. A gente vai tentar caçar lobo. Tem, não. Tem nenhum lobo. Da hora da vida. É, vai lá de novo falar com o Brody, né. Por que não? Fica aí vocês conversando, dando uma volta e tal. Beleza. Trabalhadores insuficientes, né. Vai faltar um pouco. Logo, logo vão chegar os imigrantes. Então não tem problema. Quem vai cuidar disso aqui, pessoal? Vai gerenciar? Vou eu mesmo. Vou gerenciar esse negócio. Certo? Então vou ter que fazer uma inspeção ali pra dizer o que é pra plantar. Aqui também, ó. Vamos lá. Deixar meu personagem também gerenciando esses dois. E eu acho que é de três em três dias que ele tem que voltar pra fazer uma inspeção. Senão a produção toda para. Tá vendo? Então assim que tiver gente sobrando, ó. Sete imigrantes que acabaram de chegar. Boa. Boa, boa, boa. Tem... Quatro sem teto. Então aqui cabe em dez. E aí tem quatorze pessoas. Tem algumas aí que vão ficar sem teto. Isso pode ser um problema, né. Mas acho que já tá chegando na noite. O pessoal tá comendo. Os nobres comendo carne, que é bem caro, né. Todo camponês que poderia pagar isso. E bom, estão tocando os negocinhos ali. Tá tudo certo, né. Olha só então, pessoal. Tá vendo? Os camponeses estão pegando ali, acho que é farinha. Sei lá que é. Estão comendo alguma besteira ali. Certo? E vai vendo que é dinheiro, né. Olha lá, tá vendo? Vai subindo, vai subindo, subindo, subindo. Conforme eles vão, né, gastando. E sim, eles também recebem salário que a gente tem que pagar no final do expediente. Então, primeiro eles recebem o salário. Depois eles gastam o salário nas comidas e bebidas. Vão se divertir. Aí eles vão dormir. E aí no dia seguinte, né. Começa tudo de novo. Eles voltam a trabalhar. Bom, os nobres também, né. Fazem mais ou menos a mesma coisa. Inclusive, se a gente for ver aqui. Temos também, né, as necessidades. Então, ó, tá com bastante necessidade de sono. Pronto, já tu vai dormir. Tá tudo certo. Beleza? Inclusive, tem. Tem sim, pessoal. A necessidade, né, de fazer coisas. Coisas. Inclusive, como esse cara não tá casado, talvez ele tenha que usar camponeses. Muito em breve. O que é um pecado. E aí ele vai ficar com um pensamento negativo por causa de pecado por um bom tempo. Bom, vamos ver. Deixa eles passarem a noite. E aí os sem teto vão... Bom, dormir sem teto, obviamente. Eu deveria fazer, talvez, uma casa aqui. Mais um dormitório. Talvez até dois, né. Em breve a gente vai ter que fazer uns dois desse aí. A gente também vai ter que deixar aqui um Slave Barn pra poder abrigar os escravos, né. Em breve, quando eles vão chegar aí. Muito provavelmente a gente vai atacar, então, o acampamento lá dos bandidos. E a gente vai pegar alguns prisioneiros, né. E aí, bom. Já vi o que vai acontecer, né, com os prisioneiros. Ah, eu acho que no começo tá bom. Vamos lá. Talvez, deve-se fazer uma library aqui pra poder estudar uns livros, né. E estudando os livros a gente abre novas tecnologias que a gente vai poder abrir. Inclusive, tem uma mina ali que a gente pode fazer, entre algumas outras coisas. E, bom, vamos dar uma olhada. Pera aí. Fih, passa o tempo aí. No mapa mundi, né, então, o que acontece aqui é que os outros nobres também existem, né. Eles têm as famílias deles ali, tá vendo. Cada nobre tem sua família. Você pode atacar, sequestrar, tentar assassinar esses nobres aí. Por exemplo, se eu não me engano, eu começo como vassalo desse cara aqui de Dust Valley. Tem uma play que eu fiz que o cara morreu. E aparentemente não tinha perder, alguma coisa do tipo. E aí, ele perdeu, né, sei lá, a família real meio que se perdeu. E ele perdeu os laços de suzerano comigo. E eu me, né, fiquei livre. Mas, talvez, se eu quiser sair daqui, talvez eu tenha que fazer uma revolução, né. Tentar sair debaixo da asa desse cara aqui. Quem sabe. Deixa eu ir passando tempo. Deixa eu ver se tem alguém andando. Que não, né. Bom, o que você tá querendo aqui? Trade request. Trade request, ele quer comprar urgentemente por um preço alto. E que esse aqui é farinha. Cara, eu podia vender farinha pra vocês. Tem bastante ali. Ah, ele não gosta de mim. Eu tenho que subir a relação antes de vender. Infelizmente não vai rolar. Relação zero. Menos 10, tá vendo. Menos 22. Tá, tem que ficar de olho nesse cara aqui, que ele pode ser um parceiro comercial. E esse cara aqui também daria pra gente fazer esses aqui. Provavelmente a gente vai ter que fazer guerra, alguma coisa do tipo. Ou ficar pelo menos esperto, né. Porque é possível que eles façam uma guerra. E aí, outra coisa, né. A gente acabou de chegar, virou o dia. Então, muito provavelmente, vai começar agora, né. Vão chegar agora os mercenários, né. Em breve. Pra gente poder, então, tentar atacar lá os bandidos. Tentar libertar a esposa ali pra, quem sabe, né. Fazer um herdeiro, coisa do tipo. Enfim. Construindo aqui, boa. Dois dormitórios. Não tem mais nenhum sem teto. Logo, logo, chegam mais alguns imigrantes. Ali em cima também a gente vai fazer outro negócio. Boa. Ah, já tá fazendo aqui, boa. Pega madeira. Isso. Boa. Enquanto isso, você vai rezando. Deixa eu ver. Tem algum lobo pra você caçar? Aparentemente, tem algum lobo. Vai lá, Brody. Vamos dois lá caçar lobo. O Brody já tá esperando em armadura, né. Boa. Não sei se é uma boa ideia a gente caçar um lobo agora e possivelmente se ferir. Mas, pelo menos, vai deixar eles bem felizes, né. Inclusive, subiu aqui a lealdade por humor? Ainda não. Ali, ó. Tá vendo? Lobinho ali no canto. É esporte, né. Nobre, às vezes, não tem o que fazer. Fazer isso aí. Ó. Acabamos de terminar a library ali. Vamos começar a estudar pra fazer uma mina. Tá. Quem que vai aprender a fazer a mina? Pode ser o Brody. Ele vai, no tempo livre dele, estudar o livro de mina que a gente tem. Tem que comprar outros livros também, pessoal. A gente não pode pesquisar qualquer coisa. Tem que esperar as caravanas chegarem, trazendo livros aí. Já matou o lobo? Aparentemente, já matou o lobo. Aí, eles tiveram uma conversa. Um abraço. E é isso. Leva ali o corpo. Não sei se eles vão... Acho que eles vão fazer oferenda no templo, né. No foguinho ali. Bom. Deixa eles lá. Opa. Construtores estão parados. Isso não é bom, não. Vamos fazer, então, produção. Serviço. Vamos fazer aqui, ó. Mais recurso. Mais uma lumber mill. Pode ser. Manda ver. Certo? Vamos pegar, então, mais madeira ainda. Inclusive, ali, ó. Já está produzindo madeira. Outra coisa, ó, pessoal. Está vendo? 280 madeira mais 25. Esse 25 aqui, ele ainda não está no estoque. Agora, ele vai pegar, né? Depois de trabalhar o dia inteiro. E aí, vai levar a madeira ali. Inclusive, ó. Está vendo? Todo mundo foi pegar o dinheirinho. Ó, dinheirinho. Dinheirinho. Certo? Então, eles vão lá, pegam o dinheiro do salário e aí vão, né? Gastar nas coisas ali. Então, eles vão comprar comida, vão comprar bebida e mais um monte de coisa, né? Vamos fazer a produção também. Fazer uma brewery aqui para fazer umas bebidas. Pode ser. Manda ver no canto. Deixa os camponeses aí se divertindo também. E eu acho que... Opa! Isso aqui é caravana. Caravana comercial. Não tem ninguém muito bom de comércio. Vou lá, então, falar com o meu personagem mesmo. E aí, na... Aqui, ó. Está vendo? Tributo para o suzerano. A gente vai ter que pagar um tributo, né? Porque eu sou vassalo. E isso aqui, eu acho que ele aumenta conforme a gente vai aumentando também. Que é bem, bem chato, né? Tem alguma coisa que vale a pena vender? Ah, não muito. O que eu queria comprar, talvez, seriam cinco armaduras leves. Isso é meio caro, né? Mas, vamos lá. Pago o tributo. Pago com as armaduras. Deixa aí. Logo, logo, a gente vai ver, então, o que a gente pode fazer. Valeu aí, caravana sagrada. Logo, logo, então, a gente vai lá salvar a esposa que está presa no acampamento de bandidos. Repórter econômico. Ah, balanço de gold, né? Pagou 85 em salários. Produziu 104 em recursos. Vendemos 146 no mercado. E recursos investidos na economia 220, né? A galera está indo embora. Sim, a gente poderia ter comprado também escravos. Tem essa parada aí no jogo. Eu acho que eu vou pegar também. Deixa eu ver. Produção. Fazer mais um rutabaga aqui do lado. Para realmente não faltar. Eu sei que está sobrando. A gente produziu 54 com tabagas aí. Certo? Mas, se sobrar muito, a gente pode vender. Não tem problema, não. Inclusive, deixa eu ver se... Se tem alguém aqui perto que está querendo fazer alguma coisa. Se está querendo vender papel. Por um preço mais barato do que da caravana sagrada. É, não tem nada de muito bom ali, não. Cara, ninguém gosta de mim. 1, 2, 3. Só esse aqui. É, esse aqui gosta. E gosta bastante. Tá, esse cara aqui a gente pode até fazer... Oferendas aí. Rolly Rings, né? Tentar fazer, quem sabe, uma aliança. Talvez uma vassalagem... Voluntária também. Mas, como eu sou vassalo, acho que eu não posso oferecer vassalagem. É isso? É. Primeiro eu tenho que quebrar aqui a vassalagem. E para fazer isso... Está vendo? Se o seu suzerano for forte o suficiente, pode atacar a sua cidade depois de alguns dias. Se eles vencerem, você continua vassalo. Mas, no entanto, se você se defender com sucesso, você não vai ser considerado mais vassalo. Interessante. Então, a gente pode declarar independência, mas eu vou ter que lidar, então, com o exército com 10 soldados. Eu acho que é 6 de média de combate. E aí, o valor dele é 2.66. O meu exército tem um valor de 475. Então, o meu exército é bem, bem mais fraco, né? Inclusive, chegaram aqui os soldados. Vamos fazer o seguinte agora. Colocar aqui... Dormitório de... Não, peraí. Militar aqui. Perics. Vamos colocar, então, para os soldados. Pode ser. Lá no canto. E fazer um campo de treinamento. Eu tenho tudo isso? Acho que eu tenho, né? Não é ou não? Acho que ele vai gastar tudo aqui. Faz aqui, ó. Prioridade. Primeiro, constrói o dormitório para os soldados não dormirem no chão. Coitados. Eu não sou mais vassalo. O que? Literalmente. Ou eles me soltaram. Ou mudou a família real. Acho que mudou a família real. Morreu o cara. Aí, ó. Pronto. Não sou mais vassalo. Está tudo certo. Perfeito. Inclusive, eles têm um campamento de bandido da floresta lá embaixo. Que eu poderia também invadir, né? Número de bandidos. 11. Ou a gente pode ir lá também, né? Vender escravos e tudo mais. Ou comprar escravos. E se eu negociar com esses caras, eles vão ficar fortes. E aí, eles vão causar mais problemas ainda para o Lorde lá de baixo. Que pode ser interessante. Bem interessante. Seguinte, pessoal. Vamos lá, então. Vamos fazer um ataque aqui nos camponeses. Nos bandidos que roubaram a minha esposa. Eu vou mandar, então, meu irmão. Certo? Espera aí, então. E... Criaram um exército. Tá. Exército vai estar aqui com o meu... Tá. O meu personagem, ele é melhor na liderança dos exércitos. Mas o meu irmão, ele é melhor no combate. O meu exército é muito pequeno. Eu vou pegar o irmão, então, que ele é mais... Ele se garante melhor. Temos aqui um soldado. Na verdade... Soldadas, né? Tem um soldado. E o resto são mulheres aí. Tá. Vamos pegar, então, cinco porretes. E cinco armaduras aí, leve, que a gente tem. Escudo não vai ter, não. Só vai, cara. Criaram o exército. Manda ver. Beleza? E aí, o que acontece? Vocês vão vendo... Aqui, ó. Eles se juntaram aqui, ó. Tá vendo? Meus soldados e tudo mais. E... Vambora. Todo mundo vai lá pra cima, né? Pra tentar dar um pau, então, nos bandidos ali. E... Tentar trazer a esposa que foi sequestrada aí de volta. Espero que dê certo. Boa sorte pra vocês. Meu rei continua aqui gerenciando os negócios. A gente tem também, né? O negócio aqui embaixo. O dormitório. Então, pelo menos, eles não vão dormir sem teto. Deixa eu ver uma coisa. Aqui também não tem instruções, né? Deixa eu dar a instrução pra eles. E aqui falta madeira. Na verdade, não falta não. Falta vergonha na cara. É. Esse aqui, espero que ele não... É isso. Pronto. Tá com medo que ele fosse ficar travado ali. Sendo que não tem, né? Mais ferro. Posso comprar ferro também da caravana. É. Isso aqui, ó. Ruler de Dust Valley. Calhoun acabou de morrer. Foi assim que a gente deixou de ser vassalo. Pode ser que ele mande oferta de vassalar de novo. Ou pode ser que ele fique de boas, né? Ó, tá vendo? Mais 10. Opinião de mim, mais 10. Porque eu não tenho escravos. Eu acho que a rainha aqui não gosta de escravos. Isso. Liberador, tá vendo? Então, não gosta de reis que tem mais de 50% da população de escravos. E aprecia aqueles que não tem nenhum escravo. Isso vai acabar em breve. Até porque, ó. Tá vendo? Estamos chegando. O exército do irmão tá chegando. Sim, eles andam no mapinha e tudo mais. Vocês podem ver eles se movimentando. Inclusive, menções diplomáticas e tal. Vocês podem ver aqui os outros lords também andando. Tem as pequenas vilas também. De vez em quando a gente tem que mandar um mensageiro ali pra coletar o impulso dessas vilas. E, ó. Começou. Barrinha aqui. Vamos fazer o combatezinho manual pra vocês verem um pouco mais o combate, né? E, bom. Vamos vir aqui pro canto. Cara, só tem três. Agora que eu vi. Tá. Manda um ataque aí. Ó, ganhando experiência aqui de combate. Eeeeeeey! Eu queria fugir. Desistiu. Boa. Bom. Terminamos aqui, então. Ó. Nenhum morto. Nenhum escapado e tal. O inimigo, então, teve... Deixa eu ver. Acho que três mortos. É isso? Não. Três perdas. Não. Três colocados. Um morto. Um fugiu. Acho que é isso. Zero capturados. Curioso. Beleza. Dá um ok aí. E, ó. O ataque foi um sucesso. Então, o acampamento de bandidos foi destruído. Relação com o rei. O meu rei. O... Peraí. Com o seu rei. O bispo. Mais sete. Relação com os vizinhos. Mais cinco, né? Porque a gente destruiu um acampamento de bandidos que causa problema. Ganhamos também 105 de ouro. E pegamos, né? O... A camponesa, né? A refém ali de volta, né? O wife voltou. A roça de wife acabou de ser libertada. E logo, logo estará na cidade. Então, agora vai vir o exército de volta, né? Trazendo aí. Eu não sei se a gente vai chegar a tempo, né? Eu acho que não. Da caravana ali chegar. Mas, pelo menos, eles estão fazendo bastante dinheiro. Tá vendo? Vendendo aí bastante coisa para os camponeses. Inclusive... Putz, esqueci aqui, ó. Tinha que dar ordens aqui para a gente fazer as bebidas, né? A bebida que a gente vai fazer no começo, a gente não precisa fazer cerveja. Então, vai ser de baixíssima qualidade, né? A gente vai fazer, então, moonshine. Vou falar para fazer com essas contabagas aí. Até ter uns 60, guardado? É isso. Manter esse negócio aí. É uma bebida de extrema, baixa qualidade, mas é mais barato. Bom, pode ser mais barato ou não, né? Depende. Porque na economia você decide aqui também, né? Então, a gente tem aqui, ó. Farinha. Tem carne. Rutabagas. Tem aqui também as... Tipo, uma salva medicinal. Temos também adagas, né? Que a gente poderia vender e tal. E aí a gente diz quanto você pode vender por dia. Então, por exemplo, o tabaco aqui a gente está no máximo. Pode vender o quanto quiser. E aí a gente coloca o preço de cada unidade, né? Então, a farinha é um pouco mais cara. Esse negócio aqui é 3. Eu também podia mudar. Podia falar que esse é mais caro se eu quiser. E aí os camponeses vão escolher, né? O que eles querem comer. A carne já tem um preço padrão aqui, ó. Não está vendendo para camponês. Mas, se fosse vender, né? Então, seria 10 aqui também, certo? Ou, né? A gente poderia até colocar por mais, quem sabe? Nas tavernas também a gente está vendendo apenas 10 cervejas por dia. O resto vai ser tudo de moonshine. Que vai ser aquela bebida que a gente vai fazer aqui do lado, né? Que é de baixa qualidade. O dia que a gente tiver uma boa produção aí de cervejas, né? Talvez eu libere um pouco mais para vender. Mas, por enquanto, deixa esse negócio aí vendendo mais devagarinho, né? Estamos então com quantos? Uh, tem camponeses sem teto de novo. Vamos fazer mais um dormitório aqui, pode ser? Para ninguém dormir sem teto. Bom, vai ter que esperar eles voltarem aí para o horário de trabalho, porque, por enquanto, não tem ninguém. Inclusive, eu não vi se a caravana de comércio passou aqui. Ah, é verdade. É verdade. Eu acho que, como eu não tenho suzerana, eu não tenho que pagar mais nada. Ó, voltaram aqui para os personagens. Boa. Está com ferimentos? Só ferimentos menores. Uma pequena queimadura. Então, está de boa. Tem uma vez que eu joguei um demo, né? Uma play aqui. Que ela voltou sem olho. Então, é. Tem alguns ferimentos aí que podem acontecer. Você veio com um ferimento infeccionado. Rapaz. Ah, boa. Passou, passou. É, ela é boa. Também é um ferimento profundo. Então, usou ali uma medicina, um medicamento. A outra lá está dormindo também. Muito bom. Está agradecendo aí. Beleza. E a gente vai fazer também, então, uma casa de nobre. Se precisar aí de mais uma, já vai ter uma disponível também. Então, mais um acampamento. Também tem casinha de camponeses que a gente pode fazer. As casinhas aqui são um pouco menos econômicas, mas deixam neles um pouco mais felizes também. O que evita revoluções armadas e camponeses bravos. O que tende a não ser muito saudável, né? Tende a ser um pequeno probleminha aí. Mas, galera, vou ficando, então, por aqui. Espero que tenham gostado. Lembrando, segundo um post no fórum, o desenvolvedor está tentando aí soltar esse jogo agora em outubro. Espero que eles consigam, porque o jogo está fantástico. A ideia dele é muito, muito legal. E, bom, espero que tenham gostado. Então, comenta aí embaixo. E até a próxima. Falou-se! Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou! Tchau! Tchau!